No prédio que ainda está em obras, 90% dos apartamentos já foram vendidos. Para esse empresário, esse já é um reflexo da retomada do crescimento do setor da construção civil. A expectativa de retomada do crescimento, ela vem fundamentada em bons índices. O PIB da construção civil, que já vinha em queda há 10 trimestres, ele teve um crescimento agora no segundo trimestre de 2019, da ordem de 2%. Isso já está refletindo nas vendas desse ano. Para o próximo ano, a perspectiva já é de crescimento ainda maior. Nós estamos adquirindo mais dois terrenos para o planejamento de 2020, uma previsão de aumento de produção da ordem de 60%. Isso é bom para todo mundo, é bom para a arrecadação, é bom para o trabalhador, porque a gente vai contratar 30% a mais de trabalhadores, é bom para a empresa. Então, o cenário realmente é um cenário otimista. E se o setor cresce, a venda de materiais de construção também sofre impacto positivo. Nesta empresa, a expectativa é de um crescimento de cerca de 15%, somente nesse segundo semestre. Dentro desse ano de 2019, nós temos sentido que o aquecimento está sendo além da normalidade. Nós viemos aí, desse segundo semestre, esses três primeiros meses do segundo semestre, em crescimento em torno de 10%. Isso se refere exatamente ao crescimento de imóveis, vendas de imóveis, lançamentos novos, novos empreendimentos. Isso tem aquecido o nosso mercado, sim. De acordo com a FIENG, o setor da construção civil é o segundo maior do país, ficando atrás apenas da agroindústria. No centro-oeste de Minas, são mais de 1.500 empresas do setor, que geram cerca de 12 mil empregos. O que a gente sente no mercado hoje são sinais de recuperação. A gente até torce que essa recuperação não venha tudo de uma vez, para ela vir bastante sustentável. Esse cenário também foi abordado durante o primeiro seminário da construção civil Regional Centro-Oeste de Minas. Para o Superintendente de Atendimento e Fiscalização do CREA, esse é o momento de um trabalho conjunto para fomentar o crescimento do setor. Ao fiscalizar obras de engenharia, a gente consegue perceber que não houve uma queda acentuada em termos de novas obras, mas que ainda não houve um aquecimento considerável de retomada na construção. A gente está nessa expectativa de que uma mudança, do ponto de vista de investimento econômico, isso possa trazer realmente um aumento no número de obras. Para o Superintendente da Caixa, a retomada do setor tem interferido diretamente no crescimento da economia. A construção civil é a mola propulsora da economia. Ela tem capacidade para observar mão de obra, desde a mão de obra altamente qualificada, da tecnologia até a mão de obra de menor qualificação possível. Então, ela é uma importante cadeia para a economia nacional. E a Caixa Federal, como que ela entra aí? Fomentando tanta oferta, ou seja, financiando as consultoras para que elas produzam suas unidades e fomentando a demanda, que é financiando as famílias para que elas possam adquirir as unidades habitacionais com prestações que sejam suficientes na sua renda, ou seja, com a capacidade de pagamento dela adequada à prestação.